Com a imensa quantidade de mistérios em One Piece, não podemos negar que a origem das Akumonomi se torna um dos mistérios mais importantes da obra. Então hoje nós vamos sair um pouco da rotina e entender como surgiram as Akumonomi em One Piece. Para realmente entender como essas frutas foram criadas, primeiro precisamos entender 100% do que realmente é uma Akumonomi. Inicialmente nos são apresentadas sendo frutas misteriosas e especiais espalhadas por todo o mundo, conhecidas por conceder ao seu consumidor poderes sobre-humanos permanentes, junto com uma incapacidade de nadar. Como um todo, as Akumonomi contêm em si centenas de poderes diferentes, desde poderes simples até aqueles capazes de destruição em massa, sendo agrupados em três categorias, Paramécia, Logia e Zoua. Para uma Akumonomi conceder poder ao seu usuário, ela tem que mexer diretamente no fator de linhagem da pessoa. O fator de linhagem é o mesmo que o DNA, sendo presente em toda forma de vida. Ao ser manipulado desde cedo, o crescimento de uma forma de vida pode ser alterada, assim como acontece com os irmãos de Sandy, mostrando que o fator de linhagem só pode ser modificado se feito desde muito cedo. Só que as Akumonomi conseguem fazer modificações no fator de linhagem no exato momento que é consumida por seu usuário, dando à pessoa capacidades além da compreensão. Quando esse fator foi descoberto, como dito pelo irmão de Sandy, com apenas pequenas mutações, eles agora possuem o poder que antes existia apenas no domínio de Deus. Em termos simples, eles agora descobriram as plantas da própria vida. Em resumo, as Akumonomi conseguem fazer modificações no fator de linhagem, e esse mesmo fator em One Piece é a chave para tudo nos seres vivos da obra. Como mostrado pelos Germans 66, sendo dito também que... Em 5 anos, eles podem fazer clones com a aparência de 20 anos e experiência o suficiente, podendo fazer extremamente leais e com um poder de luta incrível. Mas então, como Vegapunk e X-Zero recriaram a Akumonomi? Com o conhecimento da origem dos poderes da Akumonomi, Vegapunk pode fazer uma Akumonomi artificial. Mas como dito, essa Akumonomi foi considerada um fracasso. Então, mesmo com todas as características da fruta original, tanto nos poderes quanto sobre transformação em si, ainda faltava algo nessa fruta artificial. X-Zero, ao ver as pesquisas de Vegapunk sobre o fator de linhagem, pôde fazer o SAD, ou o SAD, que foi usado na criação das Akumonomi artificial que eram mais imperfeitas, tendo uma chance de 90% de não funcionar. E mesmo funcionando, só transformavam a parte do seu usuário, não o dando controle sobre a transformação. Uma coisa interessante que se pode notar é que o SAD era guardado em um compartimento feito de ferro com um símbolo nuclear em seu corpo. Então, de alguma maneira, o SAD criado por X-Zero usava a radiação para modificar o fator de linhagem da pessoa. Mas ainda assim mantinha a fraqueza sobre a água. Mas então, como surgiram Asakumonomi? Pra essa parte do vídeo, quero que vocês considerem duas coisas. A primeira é que eu estou teorizando sobre um anime. A ciência e a lógica reais não se aplicam a ele. E One Piece mostra ter suas próprias regras científicas. A segunda é que o fator de linhagem em One Piece é algo muito maior do que pensamos, tendo em vista que Vegapunk conseguiu fazer armas, digerir frutas. E até mesmo X-Zero com a criação do Smiley. Antes do século perdido, não há indícios de usuários de Akumonomi. E nessa parte perdida, tivemos a Grande Guerra. E já que pode existir um gênio como Vegapunk, por que não considerar que existiu alguém com esse mesmo nível de inteligência ou até mais que Vegapunk? Podendo ser mais de um, possivelmente um deles achou o fator de linhagem e conseguiu criar Asakumonomi, que modificam não só o fator de linhagem como também a alma do usuário. Para usar durante a guerra dando vantagem a um dos lados. E o outro criou o Haki, que seria a energia da alma capaz de combater a Akumonomi. E de acordo com o próprio Oda, criador de One Piece, um certo professor vai explicar os complexos mecanismos por trás de todas as Akumonomi. Podemos atribuir esse certo professor a Vegapunk. Então podemos sim considerar que o que criou essas frutas foi uma pessoa durante o século perdido. E possivelmente elas foram nomeadas como frutas do diabo porque seus usuários não eram e ainda não são pessoas consideravelmente boas. Afinal, a maioria dos seus usuários são piratas. E a principal forma de um pirata é mesmo a crueldade. Então minha conclusão é que uma pessoa descobriu o fator de linhagem antes de Vegapunk no século perdido. E com o conhecimento mais profundo e capacidade de uma modificação mais minuciosa, ele foi capaz de criar o que hoje chamamos de Akumonomi ou frutas do diabo. Então, como explicar a fraqueza sobre a água? Primeiro vamos ter em mente que os usuários de Akumonomi ficam fracos não só na água do mar, mas em qualquer outra, independente do nível de sal. Então a sua fraqueza não é o mar em si, mas a água como um todo, ou melhor, a energia que a água emana. Vamos chamar de energia da vida. E se de alguma maneira a água que é literalmente a fonte de toda a vida consegue de alguma forma inverter o efeito da Akumonomi, mas a fruta permanece no corpo do usuário mantendo o efeito, e esse processo de recuperação e reconfiguração do fator de linhagem causa um estresse no corpo, e como consequência, a pessoa perde toda a sua força, fazendo assim os usuários terem essa fraqueza sobre a água. Já os Germans não sofrem com esse processo de reconfiguração porque o fator de linhagem deles foi modificado desde cedo, ou seja, o próprio corpo deles entende que é pra eles serem assim. Já os usuários de Akumonomi têm uma modificação totalmente repentina e muito rápida, sendo quase instantânea, e a água pode fazer esse processo de recuperação no fator de linhagem. Por essa modificação das Akumonomi ser algo que o próprio corpo considera uma anomalia feita absolutamente do nada, fazendo da energia da água o fator que desencadeia esse processo de recuperação e reconfiguração. Por que as Akumonomi conseguem renascer em uma outra fruta, já que não é um poder demoníaco ou mágico? Como eu disse antes, o fator de linhagem é algo que se modificado corretamente e minuciosamente pode fazer coisas inacreditáveis, porém nos limites da ciência de One Piece. Como o Oda falou, um certo professor vai explicar os complexos mecanismos por trás de todas as Akumonomi, ou seja, todos os poderes das Akumonomi podem ser explicados com a ciência do próprio universo de One Piece. Então, de alguma maneira, a pessoa que criou essa fruta durante a guerra no século perdido modificou por algum motivo o fator de linhagem para a Akumonomi sempre renascer em uma outra fruta. Só lembrando que isso é apenas uma teoria, ou seja, uma hipótese. Posso estar um pouco certo, como também posso estar completamente errado. Fala aí nos comentários o que você achou sobre essa teoria. E não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, isso me ajuda muito. E eu espero te ver no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho